Pessoal, estamos saindo aqui do Forte, Toré Forte. Toré é o nome indígena. Então, é uma dança, aliás. Toré é uma dança indígena. A gente agora tá indo aqui até essa parte aqui já é parte indígena, aqui já faz parte da aldeia dos Potiguaras. Muito bonito, viu? Então, a gente vai aqui, indo, ver se a gente passa, chega lá na Rio do Gozo. Não sei se vai dar pra gente ir. Então, tem alguns restaurantes aqui. Olha que lindo aí, ó. Filma aí de lado. Esse restaurante aí, como é lindo, esses pés de coco aí, ó. Essa vicha. É, tem um canto aqui que faz um beiju. Faz beiju na... É... No forno. No forno é uma forma antiga. Tradicional. É, a forma tradicional de fazer o beiju. E é bem legal. Eu não sei... Tem uma casa de farinha, não é isso? Não foi. Era, como fazia, era naquele forno da casa de farinha. Eu queria muito experimentar. Então, essa parte aqui eu nunca vim pra esse lado aqui. É bem bonito. Tem um monte de casa. Nunca, nunca. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Na verdade, eu... Vi esses locais aqui através do... Do canal de Nós pelo Mundo. Eles passaram aqui, tiveram aqui. É... Viajo porque preciso também. Eles fizeram vídeo aqui nessa... Por aqui, por essa comunidade. E despertou a curiosidade de vir. Então, aí por aí você vê a importância, né? Dos vídeos, dos viajantes. Porque eles mostram com detalhe. Vale muito a pena conhecer. Vale muito a pena conhecer essa nossa Paraíba. Não, não é nossa Paraíba. É nosso... Brasil inteiro. Nosso Brasil inteiro. Tem lugares maravilhosos. Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco. O Ceará nem se fala. E como somos nordestinos, puxamos sardinho para... Para o nosso Paraíba, né? Para o nosso Paraíba, né? Nossa região, né? Mas... Mas o Brasil inteiro tem lugares maravilhosos. O Brasil inteiro. E tem suas particularidades. Isso. Isso. No Rio Grande do Sul, tem as Serras Gaúchas lá. Tem as... Os vinhedos. Tem as cidades lá como Gramado. Tem vários outros locais lindos. São Paulo tem a parte do... Mais moderna, né? A parte histórica, né? Mas tem um interiorzão lá que também é rico em cultura. Minas Gerais nem se fala. As cidades históricas também, as paisagens. Aí, aqui no Nordeste, tem as praias. E além das praias também. É o interior. Quando a gente vai para o interior, encontra muita cultura. Muita coisa boa, bonita. Tem... É... Na região Norte. É... Lá para o lado de Manaus também tem a cultura indígena, linda. Né? A... A Floresta Amazônia. A Floresta Cultura Marajoara. Tem a Cerâmica. No Centro-Oeste. Todos os locais do Brasil tem... Tem... O Brasil é... É rico em cultura. Olha as casinhas aí de Ipapique. Itaipa. Eu não... Tô indo aqui. Eu não sei para onde é que eu tô enchendo. Eu sei que eu tô indo. Olha lá. Além da igreja... Da igreja católica, tem a igreja evangélica também. Isso. Eu vou procurar informação para onde é que vai aqui para o Rio do Goso. Que a... Segundo a menina me falou, eu tinha entravado à direita. E eu... Falando e acabei esquecendo. E prestar atenção. Mas acho que a gente passou por nenhuma entrada não. Tem entrar esquerda. Então olha que linda essa comunidadezinha, pessoal. Lindo. 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 Dá uma pausa aí, Kalina. Então, pessoal. Eu peguei informação ali. Eu tô... Realmente eu passei do... Na entrada. Da entrada. Para o Rio do Goso. Mas... Tô indo com direção à barra do Beiju. Mas tem outra entrada. Olha que lindo. Filma ao lado também, Kalina. Essas paisagens como é linda. Eu sou apaixonado, particularmente, por essas paisagens. Que tem essas frutas. Pé de coco. Tem as casinhas simples. Contato com a natureza, né? Contato com a natureza. As comunidadezinhas simples. Então, sou apaixonado. Ontem... Quando a gente saiu... Olha aqui, ó. Entrada atrás... É aqui ou não? Pajé. Aqui é um pajé. Artesanato. É... Ontem eu vinha, né? À noite já. Passando uma dessas estradas aqui, lá de Camorupim. E tinha uma cobra enorme. Uma giboa enorme. No meio da... Da estrada. E não ia dar pra eu desviar. E ia te matar. Eu fui... Desviar dela. Quase perdi o controle do carro. Não foi. Chegou e derrapou. Então, olha como é bacaninha aqui essa comunidade. Linda. Você lê o que, Ricardo? O que é senhor? Vem aí, Ricardo. Que eu tô sem óculos. O que que é aí? É uma lojinha. Ih, Carlinhos. Vem que tu tá ruim de vista, viu? Não. Eu sempre fui. Eu não vejo bem de longe, não. Ah. É um artesanato. Olha que linda aí essa florechinha de coco. Ah, eu... Eu... Olha aqui, ó. Tá vendo as casas assim. Dá um quadro lindo. Olha só. Você pode lembrar de onde, Ricardo? Ah, isso aqui me faz lembrar de Lucena, quando era antigamente. Quando Lucena não era tão povoada, era ainda uma vila de pescadores. Eu lembrei de Tamaracá, da vila velha. Que vila velha? Foi por causa dos coqueiros. A áurea, a energia também. Muito bacana. Mas que lindo. As imagens, como é que estão ficando aí, Carlinhos? Estão boas. E muito sol, né? Muito brilho aí. Só tá um pouco reflexo do vídeo, mas tá bacana. Mas a gente tá... Tá descarregando também o celular. Ih, Ricardo. Já era. Queitura. Olha só, a amarela já encheu, ó. Já tá bem... Entra, a gente voltando. Tá vendo? De manhã tava... Seca, amarela. Olha como tá batendo na... Nos muros. Os barquinhos. Tava bem bonitinho, ó. Olha lá. De forma vambar aí. Já tá cheio. Eu ia tomar banho, mas... Nessa hora deve estar violenta as ondas. Nós vamos parar lá, né? Procurar um local pra parar e mostrar pra vocês. Não, pera aí, Carlinhos. Aqui na frente pra gente mostrar. Já cobriu toda aquela... Usa Recife que ficava lá na frente, tá vendo? Não. Olha só como tá forte as ondas. Tá, eu volto, né? Seca, eu bato. Mas essas casas aí? Bato nos muros aí. Aí, tchau. Os caras podem construir o que for aí. Fazer contenção. Que não tem jeito. Tá vendo? Olha. Filma aqui de lá. Ó aqui na casa. Na casa. Então a gente encontrou, né? É... Um casal... Aliás, uma família. Lá de Alagoa Grande. Que tava fazendo... Tava visitando aqui. Baía da Traição. Encontrou com a gente. E fizeram a maior festa. Foi bem legal. A gente ficou super feliz. Isso aí é conhecido. Por eles terem nos parados. Terem demonstrado carinho para com a gente. Dizer que gostam dos vídeos. E ver o quanto nossos vídeos são importantes. Isso. A gente ficou muito feliz. Né? Que às vezes a gente faz. Não tem nem a... A ideia de... Da proporção que chega dos vídeos. Mas quando a galera vem com depoimento e tal. Que gosta das imagens. Que gosta da... Da forma que a gente mostra com detalhes. É... Todos os locais. Então... Eles dizem que parece que tava viajando também. Então a gente fica feliz. Então é isso pessoal. A gente volta com vocês. Mais na frente. É isso aí. Olha essa capelinha aqui ó. Ela tem a cor da outra capela lá. Da igreja. Olha. Olha. As ruas estreitas. Aqui já tem mais carro. Porque ali é. Não faz aquela... Aquela esquina. Fica na esquina. A curva. Aí aqui pega o mar. E... Tem umas barracas. Aqui ó. Então já tem mais gente aqui. Que fica aqui. É uma coisa daqui do lado. Ah. Foi aquela que a gente viu ontem. Foi. Ah. Tem um Deus ali. Que é... Dez reais. Vinte reais. Paga pra... Eita. Aqui não. A questão é estacionar. É. Acho que eu tô aqui. Tu acha que pode? Não tem ninguém. Milagre. Não tem ninguém aí. Não PHAM outing. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não é paz. Eita. Eita. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí